Eu acho que eu não decidi, sabe? Foi uma coisa que veio vindo. O sonho de ser escritora é um sonho muito antigo, né? Assim, eu me lembro claramente de aos 10 anos, tá sonhando com isso, de ser escritora. Eu amo jornalismo, não fui para o jornalismo como um atalho, mas ser escritora eu precisava ser. Então, às vezes eu quero escrever o meu livro, eu estou num momento de inspiração e eu tenho que ler a ata do Copom ou o relatório de inflação, que é um documento grande, mal escrito e tal. Eu vivo com esses conflitos. Então, eu tenho que abrir brechas. Eu fui criando estratégias para abrir brechas na minha vida, no meu caminho, nos meus fins de semana, nas minhas férias, para os livros, porque eles são importantes. Os livros me tornam uma pessoa completa. A sensação é que eu tive, em um determinado momento da minha vida, que se eu não escrevesse livros, eu terminaria a minha vida incompleta. Mesmo sendo uma jornalista que se realizou muito, e eu me realizo a cada dia no jornalismo, mas sem os livros, eu não seria exatamente quem eu sou. Se você quiser fazer a minha vida, eu vou fazer a minha vida, que eu tenho que ler também.